E aí, pessoal! Eu sou o Daniel Prado e seja bem-vindo a mais um Elsys Ensina! Hoje, eu vou te ensinar como adicionar a sua câmera IP, que pode ser igual a essa daqui, em seu DVR Elsys. Assim, você centraliza o gerenciamento e gravação de todas as suas câmeras em um só lugar. Mas antes de eu te ensinar, deixe o seu like e, se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar sempre por dentro das nossas soluções. Confira comigo! Para começar, clique com o botão direito e acesse Menu Principal. Vá em Sistema e depois em Gestão de Canal. Agora, Modo de Operação. Este menu mostra o número de câmeras analógicas e IP, Wi-Fi. Nesse caso, são 8 câmeras analógicas e mais 8 câmeras IP. Selecione a sua câmera Wi-Fi, como eu estou selecionando a minha, aqui na tela. Clique em OK e depois OK na mensagem que aparecerá. Nesse momento, o DVR irá reiniciar. Após o reinício, clique em Cancelar na mensagem. Dê um duplo clique na tela e confirme se está aparecendo os canais IP. Clique com o botão direito e acesse Canais IP. Informe o seu usuário e senha. O sistema irá fazer uma busca de todas as câmeras presentes na sua rede. Lembrando que o DVR é compatível com outras câmeras do mercado que suportam o protocolo ONVIF, perfil S. Para adicionar uma câmera no seu DVR, basta selecionar o canal que deseja incluir a câmera. Aqui, por exemplo, eu seleciono o 9. Dê um duplo clique na câmera que deseja adicionar. Agora é só colocar a senha da câmera Wi-Fi que você cadastrou no Elsys Home. Pronto! Depois de preencher, sua imagem já vai aparecer no sistema. E aí, gostou do nosso conteúdo? Deixe aqui nos comentários sugestões do que você quer que a Elsys te ensine. Até a próxima!